E se o Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para quem paga aluguel, imagina para quem não tem onde morar. Esse é o caso do Sebastião, que já foi morador de rua e agora tem uma casa para viver. Durante 20 anos, as ruas do Rio de Janeiro foram a casa de Sebastião. Eu fui para a rua porque teve uns problemas com a minha família. Mesmo sem lugar fixo para morar, sem documentos e ainda sofrendo com uma deficiência na perna, Sebastião nunca deixou de trabalhar. E eu fui conhecendo vários pessoas que trabalham na Central do Brasil, assim de caminhão de jornal, andando de bala, docida, batatinha, biscoito efo, pipoca, outras imagens. Em 2010, Patrícia, que trabalha em um centro municipal de atendimento a moradores de rua, conheceu Sebastião. Ele dormia embaixo das marquises, nessa praça da zona norte da cidade. A partir do momento que a gente começou a fazer um investimento na atenção, no cuidado do Sebastião, ele começou a se aproximar de nós. Foi um trabalho processual, porque no começo ele não acreditava muito. A assistente social ajudou o morador de rua a tirar os documentos para poder ter acesso aos programas sociais do governo federal. Para ele foi um marco, porque ele achava que ele não era registrado, que ele não sabia de nada sobre ele. Aí a gente começou a tirar a certidão de nascimento. Assim que foi liberado a inclusão de pessoas em situação de rua no cadastro, nós fizemos a inclusão dele no cadastro. Em maio de 2015, Sebastião foi sorteado para receber um apartamento no residencial Míconos, no bairro de Santa Cruz. Aos 39 anos, ele tornou-se o primeiro ex-morador de rua a conquistar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. O residencial fica a 2,5 km de uma unidade de atendimento de saúde. E o condomínio conta com parquinho para crianças, quadra de esportes. Sebastião vai pagar R$ 25,00 por mês. Hoje, ele trabalha como porteiro, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo por mês. Agora só bola para frente, agora só pensamento, tranquilamente ir para o trabalho tranquilo. E ajudar várias pessoas que precisam, aqueles que me ajudaram, que me trataram bem. Ter uma força, acreditar na palavra do Senhor e não desanimar e ter um pensamento bom.